Você mentindo e eu achando lindo Você me ilude de um jeito tão fofo Tô viciado no seu papapá Oh, vai pra boa de passar Oh, vai pra boa de passar Com o Mac Mac eu se lavo e gostoso Fico com fogo só pra me enganar Oh, vai pra boa de passar Oh, vai pra boa de passar Com a raiva boa, eu sou passaria todo dia Toda hora, tudo, tudo bem Já falei pra tirar sua boca de perto da minha O meu quarto não é só um parque de diversão Você não sabe deitar na minha cama Sem ferro a minha vida Você é o problema e o meu problema Não é só um parque de diversão Não é só um parque de diversão